Olá meninos e meninas, moços e moças, senhoras e senhores, eu sou o professor Tiago de Sá, será um prazer acompanhá-los nessa videoaula com resolução de questões. E hoje nós temos uma questão do Enem de 2021, então vamos para ela. E convido você desde já, pausa o vídeo, leia o texto, após a leitura do texto, volta para cá e a gente discute essa questão. Vejam só, no enunciado é dito o seguinte, esse texto tem importância singular como patrimônio linguístico para a preservação da cultura nacional devido. Antes de ir para as alternativas dessa questão, eu chamo a atenção do seu olhar para o autor desse texto, João Guimarães Rosa, autor modernista da geração de 45. O Guimarães Rosa foi um grande, e aí vale todo o entusiasmo nessa perspectiva neologista. Ele criou inúmeras palavras, se não me falha a memória, existe um dicionário com mais de 8 mil verbetes criados pelo Guimarães Rosa em todas as suas narrativas. A própria narrativa que é apresentada para nós aqui é um trecho de Sagarana, a própria palavra Sagarana foi aí uma aglutinação de termos do indígena, do alemão, criadas pelo Guimarães Rosa. Então a gente já sabe aí que a perspectiva vai diante da valorização da linguagem, que o Guimarães Rosa fez muito bem. E vamos lá, agora sim, as alternativas. Na alternativa A eu digo o seguinte para vocês, a menção a enfermidades que indicam falta de cuidado pessoal. Olha só, no enunciado eu tenho preservação da cultura nacional devido. Então essa preservação, essa importância singular como patrimônio linguístico não está inserido na perspectiva apresentada pela alternativa A. Então a gente já pode descartar ela aqui de pronto. Na alternativa B eu tenho o seguinte, a referência a profissões já extintas que caracterizam a vida no campo. Bacana essa ideia de valorizar profissões que já foram extintas, porém não remete a nós uma valorização linguística. Nós bem sabemos que com o passar do tempo algumas profissões estão deixando de existir ou estão se transformando em outras. Recordo com muito carinho, não que eu seja velho, mas houve um tempo que nós tínhamos os acendedores de postes. Óbvio, eu estou brincando com vocês, mas isso foi lá no século XIX. Nós tínhamos acendedor de poste que deixou de existir, talvez você nem sabia dessa profissão. Mas o texto fala de valorização linguística e não de profissões. Portanto, a alternativa B não é a alternativa correta. Na alternativa C eu tenho o seguinte, aos nomes de personagens que acentuam aspectos de suas personalidades. Bacana também essa ideia de acentuar a personalidade do indivíduo. Porém, essas terminologias, só são esses epítetos, só nos são dados depois de velhos, depois de mais maduros, quando as nossas personalidades estão acentuadas. E, mais uma vez, não é uma valorização linguística, mas sim uma valorização de uma personalidade, de um ímpeto, de uma ação particular daquelas pessoas, daqueles personagens. Chegamos, então, à alternativa D, que diz o seguinte, ao emprego de ditados populares que resgatam memórias e saberes coletivos. Olha, não tem nada mais particular na língua brasileira, se assim posso dizer, do que os ditados populares. Os ditos populares, que nós utilizamos com bastante frequência e que valorizam e particularizam até mesmo determinadas regiões. Se nós sairmos caçando por aí ditos populares na internet, nós vamos ver que esses ditos especificam determinados ambientes, determinadas regiões do nosso país. Então, o resgate desses ditos populares são, sim, uma valorização da nossa língua e suas particularidades, ampliando esse patrimônio cultural riquíssimo que nós temos no Brasil. Dessa forma, a alternativa D é a alternativa correta. Para que fique tudo claro, os pingos nos is, nós vamos aqui à alternativa E, que diz o seguinte, as descrições de costumes regionais que desmistificam crenças e superstições. Quando eu tenho crenças e superstições, eu tenho uma ideia de desmistificar aí um sobrenatural popularizado, as lendas urbanas que são criadas. E, mais vez, não está aí se referindo à nossa língua, a esse patrimônio fantástico que é a língua portuguesa, que é a língua brasileira. Então, se você ficou com alguma dúvida na resolução dessa questão, volta lá para o começo do vídeo. A dúvida persistiu? Aprofunde seus estudos. Forte abraço e até breve.